Produção e mixagem Indiminado O bad boy das mixagens Os super gêmeos do mil Me magoou Não pensou no nosso amor Brincou comigo e me iludiu Ficou com o outro e não pensou em mim Do outro lado simplifiquei Me humilhava, mas eu suportei Agora vem dizendo que acabou Que no meu peito só a dor ficou Lembra quantas noites eu fiquei Chorando por você e nunca te deixei Mesmo se assim você quiser me deixar Mas como eu te amo, ela nunca vai te amar Basta a sua escolha, tome a decisão Feche os seus olhos, deixe o coração Ela, ela, ela Under my umbrella Ela, ela, ela Não, eu, eu Tome sua decisão Ela, ela, ela Não, eu, eu Pense com o coração Ela, ela Não, eu, eu Tome sua decisão Felicidade eu te dei Não diga que já me esqueceu Eu sei que fui Seu primeiro amor É uma aventura, vai passar E pros meus braços vai voltar Amor Oh Viviane, bate não Quando a canção é chana que é da Told you I'll be here forever Lembra quantas noites eu fiquei Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Outro amor vou encontrar Outro amor vou encontrar Não, não peça outra chance não Não brinque com meu coração Esqueça e vá Não, não quero uma canção de amor Eu quero esquecer a dor Que você deixou DJ André, DJ Andrei Toca uma nossa canção Do Sigmason vou lembrar de você Sei Sei que quando eu escutar a sua voz Posso até parar e pensar em nós Mas não vou voltar Não, não é só uma linda canção Que mexe com meu coração Me fazendo outra vez chorar DJ André, DJ Andrei Toca uma nossa canção No Sigmason vou lembrar de você Eu sei que quando eu ver você Meu coração vai apertar Outra chance não vou te dar Outro amor vou encontrar Outro amor vou encontrar Eu quero esquecer de você Quando lembro do seu jeito lindo Que era você a mais bela Amor à primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar No bar sem dizer seu telefone Eu preciso saber Estou como criança perdida Eu vejo uma boca descansada Que fez cair em teus pés Combinou tua boca em minha boca Estou aqui e eu te peço O que der e me é Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer Teus lábios E no quarto fechado Eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer Eu não posso esquecer Teus lábios O amor O amor Meu amor Bruno e Trio Como é mesmo, Mané Bruno e Trio Agora Eu vejo uma boca descansada Me fez cair em teus pés Combinou tua boca em minha boca Estou aqui e eu te peço Estou aqui e eu te peço O que der e me é Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer